Nesta terça-feira, os policiais civis da Delegacia Regional de Santana do Ipanema realizaram a prisão de um homem de 35 anos de idade em cumprimento de um mandato de prisão temporária, o qual foi solicitado pela Delegacia. Segundo o que foi apurado, no dia 30 de dezembro de 2022, este homem tentou matar o seu primo por conta de uma discussão envolvendo a divisão de uma herança. Na ocasião, ele esfaqueou o seu primo na barriga e na virilha e fugiu do local achando que tinha assassinado o mesmo. Entretanto, a vítima foi socorrida por familiares, ficou internado cerca de uma semana na UTI e conseguiu sobreviver.